Gente, eu tô chocado! Gente, a Patrícia me pariu, falou uma coisa certa. Eu tô muito chocando. Ela gritou em vídeo nacional. Juntos! Terça, quarta, quinta e domingo se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo. Atenção, gnomos, que temos um vídeo totalmente inovador nesse canal que ninguém nunca fez desde a internet, que é React. Tá brincando comigo? Não. Seguinte, olha só, vocês sabem que a gente sempre fala muito de Patrícia Brana Néa, nesse canal, porque é uma pessoa que sempre traz muito conhecimento pra gente. É verdade. É uma pessoa que sempre traz discussões válidas. É uma pessoa que gosta de produzir conteúdo pro nosso canal. Quer dizer, às vezes não. Então a gente acha sempre necessário estar prestando homenagens. E aí, vocês aqui do canal começaram a comentar muito sobre o sequestro da Patrícia Brana Néa e falaram Clébis, já viu o sequestro dela? Clébis, já viu que Brisa foi o sequestro dela? Eu falei, gente, essa mulher foi sequestrada? Meu Deus... Jesus! Daí vamos pesquisar e tem toda uma matéria do sequestro dela. E como eu sei que vocês adoram ela, porque assim, gente, eu falo da Patrícia Vianel, vocês ficam loucos. Tem os fã-clube dos patrináticos aqui do canal. E eu faço parte desse fã-clube. E daí, a gente veio reagir a esse sequestro, essa reportagem que eu ainda não vi, pra saber como que é. Porque, mano, falam que é uma brisa, falam que é uma brisa muito louca, que parece que fumaram 3kg de dorgas e foram gravar um negócio. Porque a gente sabe que tudo que tem, o toque da Patrícia, fica especial. Então a gente vai reagir aqui. Mas, gente, olha só, só avisando que é um sequestro. Então é uma parada séria. Não vou falar nesse vídeo aqui de coisa errada dela, de coisa que ela já fez. É, de fato, pra gente entender o que tá acontecendo e falar da matéria, da reportagem em si, porque falam que ela é muito boa. Então fica aí até o final pra você ver essa reportagem, comentar aqui com a gente, que a gente vai ficar comentando ela. Mas, de fato, vai ser um pouco diferente dos outros. Tá? Porque, porra, velho, a mulher foi sequestrada. Não posso ficar fazendo piada com isso, né? E, gente, seguinte, a gente nunca fez uma reação assim, né? De reagir o vídeo inteiro. Se vocês gostarem, eu vou tentar comentar aqui com vocês. Se vocês gostarem, pedem mais. O que a gente faz mais, a gente pode vir aqui e reagir em mais vídeos, reagir em outros vídeos aí do YouTube. Porque é um teste, pra gente ver se vocês vão gostar, se a gente vai gostar e tudo mais. E é legal que faz muito tempo que isso aconteceu, então tem muita gente que nem sabia. Sim, eu não sabia. Eu não sabia. Olha a cara do Bonner. Vamos lá. Boa noite. Depois de sete dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário. Gente, a cara do Bonner. Mano, hoje, quem vê aquele Bonner... O Bonner não sai dessa cadeira nunca, né? E ele não tá... Boa noite. É, boa noite até hoje. Mas, velho, olha a cara dele, como era. E olha agora como ele tá... Gente, o Bonner de barba... É o Bonner de barba. O que foi o Bonner de barba? E todo mundo reparou, né? Foi um baque, assim. Leva, leva. Eu adoro, porque eu postei um tweet que era assim, gente, faria um Bonner de barba? Aí depois eu pensei bem. Aí eu fiquei assim, gente, a pergunta seria será que o Bonner teria a piedade, a caridade de me dar uma roda? Gente, mas é o negócio do seguinte... Aí o Gomes pôde... Não, deixa aqui. Não, vamos lá. Não, vai. Próximo. Foco, focou na Patrícia. E apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel, foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Ela não foi libertada? Depois mesmo. Ah, não, pera, não. Ela começou a ensinar. Gente, é um vídeo sério. É um vídeo sério. Gente, gente, olha só, deixa eu explicar. Eu não tô zoando o sequestro, pelo amor de Deus. Mas é porque assim... É porque já tá tudo bem. Ela foi liberada, tá viva. É um... Para de rir. É um vídeo sério. Olha só, é um... Ó, gente, deixa eu falar. Eu não tô zoando o sequestro, pelo amor de Deus. É só porque ela, assim, ela já foi liberada, tá viva, tá plena. Eu só vou comentar a reportagem disso aqui. Ela é muito engraçada. Não, deixaram ela por de casa ainda, no bairro nobre, assim. Tipo, largaram... Então, mas isso que eu quero entender, se pagaram ou se não pagaram, acompanha. Vamos acompanhar pra ver o que aconteceu, né? Vai que a gente tá rindo. E pagaram pra ela. Na última semana, nenhum momento foi mais esperado... 2001. Nossa, eu tinha dois anos. Credo, 2001 eu tinha... 6, 7, 8, 9, 10... Nossa. Eu tinha 5 anos. Nossa, que diferença. Que este nesta casa, 10 para as 3 da manhã, Patrícia Abravanel chega a dirigir no próprio carro. Cercada por seguranças, entra rapidamente. Ela foi liberada com o carro. Usa uma. Ou ela foi sequestrada com o carro dela, e levaram ela pro lugar com o carro. E na hora de devolver esse cara a pé, e ela foi pra casa. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque se ela tivesse ligada pra alguém buscar o outro posto, eu tô dirigindo, né? Porque ela sofreu um trauma e tal. Calma aí, vamos ver, vamos ver. Seguranças entra rapidamente. Adentro, uma explosão de gritos e choros. Tadinho, mas deve ser desesperador, né? 7 dias. Imagina pra família, deve ser muito desesperador. Sim, ela tem um monte de irmão, né? Sim, mas... Nossa, deve ser muito desesperador real. Nossa. Foi o fim do sequestro que começou terça-feira passada. Três homens participaram da ação. Eles dominaram o vigia, abriram a porta da garagem, e levaram Patrícia... Foi na casa dela? Nossa, foram buscar ela lá. Derrubaram a mão. Aqui, vai brincar do carro. Botaram ela no carro. E levaram Patrícia no Passat blindado dela. Na casa, um circuito de TV. Nossa. Tá, mas... Então foi essa teoria mesmo. Foram de carro. Foram de carro. E foi eles que liberaram ela, né? É, ele deve ter levado ela em algum canto. Desceram a pele e elas filmaram. Não, né? Deve ter ido, tipo assim... Alguém foi dirigindo o carro dela e outra pessoa foi outro carro. Aí deixaram ela no canto, o outro entrou no carro e... Deve ter sido isso. Mas segundo a polícia, o sequestro não foi gravado. No mesmo dia, o empresário e apresentador Silvio Santos... Estranho. Gente, deixa eu só explicar. A gente tá reagindo nesse vídeo porque muita gente mandou pra vocês, porque a gente grava, porque a gente sempre fala dela, e falaram que o sequestro é muito bizarro. Que até hoje, muita gente desconfia se aconteceu, se não aconteceu, se tá certo, se tá certo. Todo mundo acha muito louco, sabe? Enfim, então eu acho que é uma coisa meio com porta solta. No mesmo dia, o empresário e apresentador Silvio Santos, pai de Patrícia, pediu que a imprensa e a polícia se afastassem. Um bilhete manuscrito, ele escreveu também. Que Deus ouça as nossas preces, que tudo termine bem. O sequestro. Mas é, mas não, mas é, mas... Eu só fico pensando na família, porque assim, quando deve ser muito esperador se ter alguém assaltado, é sequestrado. Porque assim, quando a pessoa, sei lá, você tem um parente que morreu, claro que é muito triste e tal, mas você sabe o que aconteceu. Mas sequestrado pode ser de qualquer coisa. É qualquer coisa, é, deve ser... Eu imagino, você deve ficar me imaginando pior, sabe? Nossa, deve ser... É, sete dias. Aqui foi, basicamente, o Silvio Santos pediu para a imprensa bazar, eles não vazaram, porque é imprensa, e daí ela foi dar entrevista do... De casa, assim, como é que chama? Sacada, sacada. Eles me pegaram como tá na televisão mesmo. Eu tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. Ela tá de boas, né? Ela tá de boas. O cativeiro. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que era um... Tava pregada, tinha uma... Mas era uma cama, uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Ela foi... O seu vídeo, para de rir, para de rir. Ela deve ter criado amizade com eles. Se quiser, eu tô fazendo um hotel. É, ela... O relacionamento com o sequestrador. Eles falavam sempre um número diferente. O que eu conheci era um três. Não, não viu. Era um jovem, gente. Nossa, o tanto de gente. Sim. Mano, mas de fato, né? Porque é o Silvio Santos, velho. É o Silvio Santos. Ninguém sabia que era ela nessa época, mas era o Silvio Santos. É, mas era a filha do Silvio Santos, pô. Ainda é, né? Nessa época, ela tinha mais credibilidade. Porra, eu vi de sério. Não, foi eu que falei. Foi ela. Ah, vai nascer. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. Gente, calma aí. Eles não conseguiram encostar a mão nela. Eles prenderam ela, depois soltaram ela porque confiaram nela. Ela deve ter criado amizade porque a conversão o dia inteiro. Ela é da minha ferida, mas... Eles sequestraram. Eles confiaram em mim? É, confiaram em mim. Eu, eu, eu. Eu não vou ler essa coisa. Na segunda-feira, ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque ele, na minha... Eu estava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Gente, virou BFF. Eles eram uma Bíblia pra ela. Ou ela levou na hora do sequestro. Pera aí, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Aí foi... Mas o que você pensou que não é a Bíblia? Eu quero saber o que ela falou do sequestrador, que o dinheiro não foi importante e ela virou a pessoa mais... Mais legal do mundo. Gente, não, não faz sentido. Se botar no quarto bom... Ok. Até ela é tudo bem. Que a Filipe, o Santos pode ser que ele só queria um dinheiro. Tá. Ok. Até vai. Até vai. É, até vai. Aí prendeu. Depois soltou ela porque confiou. Tá. Só que ele deu uma Bíblia pra ela e escreveu, você é a melhor pessoa do mundo. Deu uma Bíblia dedicada ainda. Igual quando só tinha te dar Bíblia de aniversário, você ganhou. Aí veio a primeira parte toda escrita. É sempre assim. E aí você vai sair daqui com o dinheiro, de verdade, ou sem dinheiro. Ou sem. Ou você vai embora. Com o dinheiro sem. Parabéns, gente. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 pra deixarem eles virem embora e eu vim embora. Ah, tá. Então eles deixaram ela numa rua e aí falou... E ela montou de carro. Ah, deve ter sido isso que eu te falei. E levaram o carro dele. Mano, ele é a melhor pessoa do mundo. Deu uma Bíblia. Soltaram ela. Fala, você vai embora sem dinheiro ou não. Deve falar assim, ah, vou dar um carro pra ela também, né? Tá precisando, tá precisando. Deixaram ela na rua, contando até 25, e o carro tava lá do lado de brinde. Ah, como que o Jornal Nacional chamava? O quê? Eu não entendi o que ele falou. O Jornal Nacional não chamava Jornal Nacional, não? Por que tá escrito FJ? Tá louco. É, né, Jornal Nacional. Olha a louca, tá FJ. Se alguém soube, explica aqui embaixo, por favor. Eu cheguei aqui e eu falei, meu, eu tô em casa. Eu sei que entendo, te felicitar. Gente. Ok, vamos elogiar ela, porque cada um tem uma perspectiva. Mas isso é real, tá? Isso é real, gente? Agora tá falando real. Cada um vê o mundo de um jeito, enquanto algumas pessoas podem ficar muito triste, muito tipo, ela é traumatizada, não pode fazer nada. Outros ficam muito felizes. Isso é um objeto bom de ver a vida. Sim, é um objeto bom de ver a vida. Tem muita coisa que aconteceu com ela, tipo, os caras devolveram ela. Ela tá feliz? Eu acho que eu, o Kleber, eu ia ficar muito traumatizado. Mano, uma vez me assaltaram na minha cidade, eu fiquei, tipo, muito tempo sem sair sozinho, assim, uns dois meses. Eu era mais novo, tudo bem. Mas eu fico com muito medo. Mas pelo menos ela fez o de um lado bom. É, ela tá contando só, parece que voltou da barra. É, a barra tá na escutada do rolê. Depois eu pensei, eu não contei. Patrícia nega informação da Secretaria da Segurança de que foi libertada depois do pagamento do resgate. Não houve pagamento de resgate. Resumindo, os bandidos estavam... Foi trabalho à toa, foi trabalho à toa, hein? Eles sequestraram e falaram, nossa, não, ela é muito legal, vamos soltar ela. Ou era fã, pode ser fã. Já pensou nisso? Pode ser um patriner aqui do canal. A punição aos sequestradores. Eu não vou me intrometer com a polícia. Eu não vou me envolver emocionalmente com eles. Imagina, entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela. E eu vou ficar na minha. Eu tô salva, eu tô dando glória a Deus, entendeu? Aí também, mas é isso. Ela tá vendo o lado positivo, tá vendo o lado positivo. Falou sobre pobreza e como empresários, incluindo seu pai, poderiam ajudar. Não é dentro de uma casa, é mais profundo, é dentro de educação, é dentro um meio é dentro de uma casa, é dentro de uma educação, é dentro de uma casa, é dentro de uma educação, um meio, é o equilíbrio social. Mano, imagina se você colocasse um negócio desse no militantes versus homofóbicos. Não, você mesmo. Nossa, seria épico. Seria épico. Mano, eu tô chocado. É, eu vou falar, obviamente não é que eu acho. Mano, é porque assim, a Patrícia, inclusive, ela aparece muito aqui no canal só um close errado, ela nunca apareceu um close certo. A primeira vez. Eu acho que é um momento marcante do canal, é um momento único, brinta. Gente, não, mas ela tá no line. Vamos ver. Entendeu? Então existem outras formas, eu acho que ele poderia ajudar nisso, ajudar, acabar com o sistema de corrupção, eu acho que ele poderia fazer muito pelo Brasil. Gente, olha, eu amei. O que aconteceu? Ai, gente, é aquilo, né? Ela tirou apresentadora, casou com um político. É só o randeiro abaixo. Será que foi, tipo, uns 15 minutos de trauma, assim? Ela surtou. Ela ficou, é, pode ser. Silvio Santos se juntou à filha no final da entrevista. Gente, as pessoas se matando. Parece, sabe o que parece? Parece aquela cena do... Michael Jackson. Do Michael Jackson. Parece, já viu o Guerra Mundial Z? Que os zumbis vão subindo assim na parede. Agradecer a vocês a compreensão, agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a esse caso. Eu prometi através de uma carta que quando tudo estivesse resolvido... Será que é o primeiro momento de fama dela? Pode ser isso, sabia? Pode ser algo que ela sempre quis ser famosa. E aí foi o primeiro momento de ênfase dela na televisão e ela meio chegou o meu momento. Ela tá muito realizada. Vocês já perceberam que ela é pastora? Ela é a pastora Patrícia e com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo detivo. Algum cargo o quê? Político? Presidente. Ah, imagina, imagina. Vai tirar a boca, Silvio. Eu endosso o que ela disse no coração e qualquer família que for sequestrada, eu garanto que a melhor, a melhor solução é pedir o auxílio policial. Eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza, que em qualquer sequestro a imprensa deve se manter respeitando a orientação policial. Pelo menos eu tô falando a coisa certa. Eu não tô fida nesse vídeo. Esse vídeo tá confuso, gente. Eu não sei, esse vídeo veio aqui pra quebrar paradigmas desse canal. Veio. Veio. Do nada jogou os americanos. Do nada. Eu endosso e me sofrendo, eu endosso e me sofrendo com essa filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Pra acabar daquele jeito, né? Pra acabar sem perder o costume do Silvio Santos. Sem perder o sério desse vídeo. Gente, eu não tô entendendo. A Patrícia foi diferente lá. Ela tava muito feliz, falou uma coisa militante, muito petista ela, aquela fala, né? Ela parece a Dilma até. Sério. Muito petista. O Silvio Santos falando uma coisa sempre meio assim. Mas pra gente não perder o costume, ele já jogou uma bosta no final. Com a própria filha. Mas isso é bom, porque ele joga bosta com todo mundo. Já falou um monte de merda aí nos programas. A gente sempre julga aí. Ele fala assim, porra, ele fala bosta. Então isso é um sinal que ele fala bosta até dentro de casa. É algo que ele, de fato, ele... Eu não sei o que é, vamos zoar. Ele é democrático. Ele é democrático com todos. Ele não dá privilégios para ninguém. Eu acho que depois desse vídeo a gente tem que fazer um risonho de padecer pra panela. Tá bom trabalho pra você achar, né? Vamos mandar trabalho pra você. Pra você que faz o roteiro aí. Você vai ter dois anos pesquisando. Mas eu quero. Eu quero um vídeo de pôs hoje pra desculpa pro Ranel. Mas, gente, enfim. Se vocês quiserem esse vídeo de pôs hoje pra desculpa pro Ranel, comenta aqui debaixo. Gente, só lembrando. Eu sei que a gente riu. A gente zoou, mas de forma alguma é pra zoar o sequestro dela. Pelo amor de Deus. Eu dou respeito a isso. É mais uma questão que a gente sabe que ela tá bem e tal. As pessoas, de fato, pediram pra gente reager esse vídeo porque ela tava muito feliz. E é uma história meio com pontas soltas até hoje. Então muita gente fica meio assim... É, é, exatamente. Mas, assim, a gente riu mais pelas expressões. E já que tava tudo bem e tudo mais. Mas, claro que, assim, se fosse um sequestro real, assim, tava acontecendo. Obviamente, né? Então, assim, de maneira alguma foi isso. Mas, enfim. Inclusive, se vocês já acharam que tem outro vídeo que tem a ver com o canal aqui. Essa coisa de close errado, close certo e tal. Algum vídeo inteiro, assim, que vocês queiram que reaja. Me manda aqui debaixo. Comenta aqui. Ou me manda no Instagram. Me manda no Twitter. No Twitter é um bom lugar que eu sempre vejo. Eu consigo responder mais fácil vocês lá, tá? Então, me segue lá. Arroba Clávidãozinho em tudo. Os últimos vídeos que saíram no canal estão aqui do lado, ó. Clica aí pra assistir. Beijão. Fui!